Estamos aqui, tal como disse Duarte Lopes, perante mais uma sessão do Panato Clube de Lisboa. Ela confere neste momento o tema de a importância do adepto, valores e desafios. Temos um painel muito rico de experiência e vivências e intervenção nesta área, composto por Daniel Siabra, que é do Centro da Universidade de Fernando de Pessoa. Luciano Gonçalves, que é Presidente da Associação Portuguesa de Arte de Sutebol. Marta Gens, que é Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. E Rodrigo Cavaleiro, que é Presidente da Autoridade Nacional para a Proteção contra a Violência no Esporte. Esta sessão é uma sessão que tem a evidência da relevância que o tema confere. Tudo para nós não tem nenhum sentido ser justificado. E aparece, ao mesmo tempo, que o Panato Clube de Lisboa celebra um protocolo com a Associação Portuguesa de Direitos do Esportismo, cujo Presidente vai encerrar esta sessão. Aqui é iniciada pelo Vice-Presidente e responsável desta área de intervenção da Conferência, Carlos Ribeiro, para o qual eu vou passar a palavra e conduzir aos trabalhos e eu serei um mero e interessado assistente. Boa noite. Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes. Boa noite aos nossos convidados e ao meu co-moderador, que gostaria de brevemente apresentar para depois passarmos a ouvir aqueles que convidámos para falar sobre a matéria da importância do ADEPT, valores e desafios, ou seja, um webinar em que o Panato Clube celebra um protocolo, um princípio com a APD e a Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Temos connosco o Manuel Queiroz, que é um jornalista bem conhecido, já há dezenas de anos que é um profissional renomado, passou por vários jornais e fundou outros, como o Jogo Público, foi subdiretor do Record, foi subdiretor do Correio da Manhã, diretor do Diário I e é, nesta altura, para onde por colaborador em múltiplas revistas e aparecendo em múltiplas secções, quer de jornais, quer de rádio, quer da televisão, é atualmente o presidente do CNI, da Associação de Jornalistas do Desporto e é também nessa qualidade que nós o convidámos para estar aqui e para poder moderar o nosso seminário. A Marta Jans já foi referido que é a presidente da direção da APDEA, ou seja, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, é advogada, é também membro da direção da Futebol Supportas Europe, ou seja, uma organização a nível europeu que está junto da UFI, da Comissão Europeia, portanto, é uma pessoa muito ativa na área do adepto, que é aquilo que nós hoje estamos aqui a tentar debater, a trazer para a baila dentro daquilo que é o espírito positivo do que o adepto, como o adepto deve ser visto. Daniel Siabra é professor, como foi dito já na Universidade de Fernando Pessoa, é doutorado em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem múltiplas comunicações em eventos nacionais e internacionais e é muito conhecido pela forma como tem estudado questões dos adeptos, designadamente dos ultragrupos, dos hooligans, relações de estes com o desporto, bem como intervindo bastante na área da antropologia e da sociologia do desporto, bem como na sociologia do trabalho e organizações. É um homem conhecido, como disse, nesta área e que teremos muito gosto em ver, desenvolver aquela parte positiva que o adepto terá. Temos também connosco o Rodrigo Cavaleiro, que é Comissário de Polícia, atualmente exercendo, sendo o Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, uma entidade ainda recente, tem um vasto currículo e especialização em matérias de segurança, prevenção e combate no desporto, sendo que nós hoje estamos muito interessados em ouvir como a APCBD tem a intervenção numa das suas vertentes principais, ou seja, na ação construtiva e profilática dentro da relação com o adepto. Não vamos pôr de parte todos os problemas que também existem à volta das manifestações desportivas ou do espetáculo desportivo, mas estamos especialmente interessados na matéria da prevenção e das boas práticas, da partilha de boas práticas que a APCBD também tem como objetivo. E ainda o Luciano Pedroza Gonçalves, que é atualmente Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mas também da Confederação de Associações de Juízes e Árbitros de Portugal, é membro do Conselho Nacional do Desporto, é embaixador do PNED e dentro das suas funções dentro da APAF tem como principal objetivo a APAF a salvaguarda das regras deontológicas com o exercício das funções dos agentes de arbitragem. São estes, portanto, os nossos convidados, as figuras que pretendemos sejam principais neste nosso seminário e passando a bola, ou a melhor dita palavra, porque não vamos cingir-nos às bolas, mas ao espetáculo desportivo, passando a palavra ao Manoel Queiroz, gostaria que ele prosseguisse com o nosso seminário, fazendo a sua primeira intervenção. Muito obrigado, Dr. Carlos Ribeiro. Agradecer desde logo o convite que me foi feito para estar aqui hoje pela APDD, pelo Dr. José Miguel Sampaio Nora, do Panato do Uniclube, do Dr. Mara Almeida, e, portanto, o CNED está sempre pronto a participar nestas coisas. Evidente interesse em que, neste caso, o espectador seja alguém que tenha muita importância no concerto do desporto nacional. E, por isso, logo à primeira, me senti impelido a aceitar o convite para moderar o debate, porque me parece um tema muito, muito importante, que é o objetivo de reconhecer, como li num dos textos preparatórios, de reconhecer a importância e o papel do adepto no desporto, seja profissional ou não profissional. E, portanto, este é o que, neste contexto de Covid, de pandemia, adquire um significado novo, diria eu, uma outra forma de ser olhado, e, por isso, porque tenho ordens expressas para não atrasar os horários da sessão, vamos já para a Dra. Marta Jens, que vai falar, já foi devidamente apresentada, e, portanto, Dra. Marta Jens, o palco é assim. Muito obrigada, Manuel. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que assistem este webinar. Com muito gosto, julgo, que vos recebemos aqui, todos nós, para debater um tema que, pela sua riqueza, agradece todos os palcos e mais alguns. Eu começo por agradecer, naturalmente, em nome da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, à PDD e ao Panáton Clube de Lisboa, o convite para ingressar este painel, e, sobretudo, a iniciativa que teve sobre dedicar aqui, ou para dedicar aqui algum tempo a este tema. E, portanto, feitos os agradecimentos, os cumprimentos também a todos os oradores que estão aqui, que vão contribuir para esta temática, começo, talvez, por fazer um pouco aqui o contexto na sequência daquilo que o Manuel Queiroz muito bem dizia, que é, de facto, nesta altura de pandemia, facilmente nos apercebemos que falta qualquer coisa ao desporto, não é? Não é só o desporto vivido, jogado dentro das quatro linhas, sejam elas quatro linhas destinadas a que desporto seja, contudo, falta o sangue que faz pulsar o desporto, falta a alegria da bancada, falta a luz, falta o calor, as bandeiras e os cânticos que tanto nos fazem vibrar, também àqueles que não vivem de forma mais fervorosa, mas que também constroem, ou essa cor, esse calor, também constrói tudo aquilo que existe no desporto e o faz ser como é, e faz tudo girar à volta dele da forma como acontece hoje em dia. E, portanto, esse papel, naturalmente, ao adepto, seja ele ou sente-se ele onde ele bem entender dentro do recinto desportivo, e é, de facto, dele que nós sentimos muitas saudades dele, de nós, enquanto adeptos, nós próprios sentimos durante esta altura uma saudade imensa daquilo que é também parte da nossa vida, onde nós temos amigos, onde nós criámos família, onde nós criámos laços, e é uma cultura da qual nós fazemos parte, e ela também faz parte de nós, não só nós fazemos parte dela, mas como ela também faz parte de nós e do nosso ser. E aqui abre um bocadinho, desde já, uma janela de pensamento para, precisamente, para este tema, que é começarmos também a pensar e olhar para este tema como os adeptos ou aquilo que representa o desporto nos adeptos e aquilo que os adeptos representam no desporto, como coisas como a liberdade de expressão dos adeptos, o livre desenvolvimento dos adeptos, todo esse cenário muito positivo que nós queremos continuar a cultivar, nós, adeptos, com uma ingerência no desporto em geral, e que o desporto no geral também retribua e nos queira acolher da forma mais saudável para que o espetáculo seja vivido, de facto, em uníssono. Eu começo, talvez, até, e em função da minha profissão e da minha base académica, por começar por tentar sugerir também que seja falado e que este tema seja introduzido, que é, afinal de contas, o que é o adepto? Quem é este espectador? Quem é esta pessoa que ingressa no recinto esportivo e o que é que ela faz? Qual é o seu papel? Começando por dizer também que, em termos legislativos, em Portugal temos aqui alguma fonte de legislação que nos leva a traçar aqui um perfil de quem será esta figura, enfim, para essa nossa legislação, de facto, alguma concretização um pouco mais prática no que diz respeito às suas características e à sua inserção legal, e daí, naturalmente, alguma decorrência do que são, portanto, em redor desta figura, de quais são, na verdade, por um lado as suas obrigações, mas, por outro lado, também qual é o seu papel, quais são os seus deveres. Isto, de facto, será muito importante porque, a partir daqui, conseguiremos, então, fazer uma abordagem integrada naquilo que também está estipulado na própria Convenção de Sandiní, que aborda aqui esta matéria da perspectiva integrada de todo o desporto com o adepto também como um ator envolvido e, portanto, será aqui uma abordagem e um tema que eu acho que é merecedor aqui de alguma discussão e eu lanço também um bocadinho este repto para que seja pensado e para que possamos reservar também um bocadinho do nosso tempo para pensar sobre este tema. Naturalmente que, sendo um tema muitíssimo estêncio, eu poderia amassar-vos durante muito mais tempo, não o vou fazer porque também prometi ser muito concisa quanto ao tempo que me está reservado para uma abordagem inicial. Passo também por dar aqui um pouco de atenção também àquilo que costuma ser um foco que são os grupos organizados de adeptos e, enfim, toda a sua envolvência. Na verdade, aquilo que nós também conhecemos e esta figura que nós queremos fazer parte do desporto tal e qual como outro ator, enfim, do palco desportivo tem uma característica ou tem uma classificação relativamente, um bocadinho mais específica relativamente àquilo que nós conhecemos como os grupos organizados de adeptos que, na sua vertente mais pura e mais positiva são efetivamente aquele grupo de pessoas que faz, independentemente de estar a chover, de estar solto, de estar a trovejar e de estar que ninguém quer sair de casa para ir até ao recinto desportivo, eis senão quando está sempre um grupo de pessoas que fazem dali também a sua vida e dedicam muito do seu tempo às pensas próprias e, portanto, também merecem esta consideração legal e especial, sempre num sentido muito positivo e de acolhimento. Daí, naturalmente, que surgem aqui algumas propostas e algumas visões que a própria associação também tem abordado, não só para os adeptos genericamente falando, portanto, 100% daqueles que compõem o recinto desportivo na bancada seja ela qual for, como eu dizia há pouco, mas mais especificamente também neste nicho um pouco mais restrito que são os grupos organizados dos adeptos, apesar de terem uma configuração legal no regime jurídico que se combate à violência no desporto e outros comportamentos antidesportivos, a verdade é que também merecem sim essa abordagem mais positiva e não tão só tendencialmente inserida num contexto de prevenção a comportamentos antidesportivos. Algumas das propostas e alguns dos temas que eu sugiro também que possam ser pensados e que mais uma vez eu lanço o répto para que possam ser vistos de uma perspectiva integrada, complementar e multidisciplinar são precisamente aquelas propostas que nós enquanto associação fazemos numa ótica de mitigar os problemas perante todas as instituições envolvidas no desporto, apresentando propostas para que lancem esse répto também aos próprios adeptos para que eles correspondam ao sentido que circula nas duas faixas bem-vindos ao recinto desportivo atribuindo-lhes prorrogativas obviamente exigindo também deles alguns deveres que são não só mais o que os deveres de qualquer outro cidadão inserido na sociedade civil, portanto deveres éticos, deveres comportamentais e deveres de outra natureza mas sobretudo também como dizia, traçando esta estrada que tem de circular em ambas as vias e portanto atribuindo a segurança e o conforto nomeadamente através de algumas medidas que nós somos particularmente apologistas como o teto máximo para preços de bilhetes como por exemplo a celebração de protocolos entre diversíssimas entidades que proporcionem melhores condições de deslocação para os adeptos que fazem 600 km num dia só para ir ver o seu clube e para dar cor, brilho, luz e calor à bancada ou como por exemplo também a criação das áreas das chamadas safe standing areas nos estádios que implicam tão simplesmente o retirar de cadeiras para que os adeptos possam estar em segurança de pé no recinto desportivo talvez sejam aqui alguns modos e algumas sugestões que eu lanço desde já nesta ótica precisamente que eu faço questão de sublinhar e a riqueza deste tema mora efetivamente aqui é a abordagem acolhedora é uma abordagem de segurança de serviço como reza a convenção de São Denis e como nós gostaríamos de contribuir também enquanto associação enquanto adeptos enquanto pessoas que gostamos de estar na bancada talvez pergunte ao Manuel se em função do tempo que me foi atribuído se prefere fazer outra gestão prefiro dar-lhe a palavra a si o Manuel acho que tem o microfone desligado se não tenho sim senhor tinha sim acho que é a França 2020 não é? tem o microfone desligado já estamos habituados a isso exatamente mas registro sobre tudo o adepto como ator que acho que é uma ideia muito interessante para desenvolvermos mais à frente passo ao professor Daniel Seabra que vai falar sobre o adepto fatores de motivação condicionantes questões acolhedoras as novas clases o professor Daniel Seabra tem a palavra agora Ora, muito boa noite eu agradeço o convite aos organizadores agradeço também a presença daqueles que se disponibilizaram esta noite para nos ouvirem gostava de nos saudar não só aos participantes mas também àqueles que neste momento nos ouvem eu não tenho propriamente um tema específico sobre o qual vou falar farei uma abordagem geral obviamente estarei disponível para responder às questões que me colocarem e a minha primeira intervenção e considerando como muito pertinentes aspectos que a doutora Marta Gens levantou eu gostava de começar pelo estado atual das coisas o Covid-19 e toda esta pandemia e ainda que considero que é muito cedo para refletir sobre as suas consequências sociais mas no que ao futebol diz respeito reflete-se também neste e sobretudo também na questão do adepto e na condição do adepto dois grandes efeitos um é o efeito revelador e outro é o efeito amplificador primeiro esta pandemia e no que ao adepto diz respeito gerou uma clara perceção de quão importante é a presença dos adeptos nos recintos desportivos seja no futebol seja no handball seja no basquete ou noutras modalidades que não têm do ponto de vista mediático a mesma força que tem o futebol isso é profundamente revelador e isso reflete-se por exemplo num aspecto muito interessante que está relacionado com a necessidade que os operadores televisivos têm de meter no fundo um som de fundo com o ruído com o ambiente do estádio porque mesmo para o público que assiste pelas televisões aos jogos de futebol essa falta é notória e se assim é no plano televisivo o que não será sobretudo para os atletas nos estádios de futebol depois para além disso o futebol atual revela-nos uma coisa ele existe e continuará e continuará a existir enquanto jogo que pela sua simplicidade estrutural pode ser jogado em qualquer contexto numa escola num pátio numa rua enquanto jogo enquanto universal da cultura humana o futebol reúne na FIFA mais países do que a ONU e portanto enquanto universal cultural enquanto jogo ele existe mas esta pandemia mostrou que o futebol enquanto espetáculo enquanto profissão para os seus atletas enquanto fenómeno que tem uma vertente económica comercial muito muito relevante ele só subsiste com adeptos ou seja ele só subsiste se houver procura não havendo adeptos nos estádios e no dia em que o interesse pelo futebol por parte dos adeptos diminuir bem sabemos que isso é de todo em todo improvável ainda que em alguns contextos muito se tenha feito para prejudicar a adesão dos adeptos ao espetáculo desportivo esta pandemia vem pelo menos revelar que sem adeptos este futebol profissional industrial comercial em torno do qual gravitam diversos interesses adjacentes de empresas e de múltiplas dimensões económicas não é por acaso que João Avalanche em determinada altura disse que direta ou indiretamente dependiam do futebol cerca de um quarto salvo erro ou um quinto da população mundial ou seja o futebol é um fenómeno económico que atinge milhões de pessoas no dia em que não houver procura para o espetáculo desportivo o futebol na configuração comercial e espetacular que existe agora poderá poderá não subsistir ou mesmo que subsista certamente terá uma redução de escala absolutamente flagrante e portanto esta pandemia a meu ver revelou e ampliou a importância que o adepto tem para para o futebol e para o desporto enquanto espetáculo e é preciso que se sublime que ele existe assim porque institucionalizou-se que assim fosse desta forma precisamente para que os adeptos pudessem projetar a sua participação através da identificação com os clubes porque todos nós sabemos que aquilo que leva as pessoas aos estádios é a identificação com os clubes bem sei que qualquer pessoa que goste de futebol pode assistir a um jogo qualquer mas todos nós sabemos não é preciso fazer grandes contas nem fazer grandes sondagens para sabermos que na generalidade das situações as pessoas que estão presentes no estádio estão não apenas para ver um jogo de futebol mas para apoiar os seus clubes e portanto esta identificação com um clube porque os clubes veiculam e celebram e emblematizam identidades locais regionais quando é as seleções quando se trata de seleções nacionais emblematizam até identidades nacionais o futebol é digamos um campo onde se refletem os mais diversos conflitos regionais políticos e onde se expressam também solidariedade extremamente importantes e é nessa condição ou seja é neste processo de identificação com os clubes em competição que torna precisamente os adeptos como elementos absolutamente fundamentais deste espetáculo desportivo deste fenómeno social total que é desportivo que é económico que é comercial e como eu defendo já defendi e escrevi sobre isso configura até um dos grandes rituais da era moderna que se há semelhante em alguns parâmetros a uma religião ou pelo menos podendo nós estabelecer uma homologia com os grandes rituais da era moderna muito obrigado professor manteve-se no seu tempo ainda deu algum à mesa e à casa portanto agradeço-lhe penhoradamente porque essa foi foram as coisas que me deram foram as balizas que me deram temos esperdige mais alguma coisa ainda depois claro temos tempo temos tempo mas esta identificação com a religião que eu acho que é muito muito importante estava uma aqui também a falar por outros meios para fugir do futebol eu não sei se consigo fugir do futebol com o próximo orador que tem obviamente muitas outras preocupações para além do futebol a bem dizer tem preocupações com todos os esportes mas eu acho que é de facto o futebol que lhe dá as maiores duas de cabeça refirmo ao Rodrigo Cavaleiro presidente da autoridade que vai falar a seguida a autoridade para a segurança do desporto creio que é assim que se chama que vai falar da defesa do adepto fazer um ponto da situação sobre estas coisas porque mesmo não havendo espectadores nos estados pelos vistos tanto quanto eu percebi que continua a haver problemas e a autoridade tem tido que atuar várias vezes ao longo dos últimos meses apesar de só muito poucas vezes ter havido adeptos e por isso meu caro Rodrigo Cavaleiro tem a palavra a seguir para os seus dez minutos eu peço desculpa de interromper o Rodrigo Cavaleiro só para fazer uma pequena correção porque eu enganei-me e chamei-lhe comissário quando é subintendente de polícia portanto não quero que as pessoas tenham o grau errado e portanto esta correção é devida e sublinhava também aqui a questão que o Manuel Queiroz referiu quanto àquilo que nós queremos ouvir é verdade que não podemos fugir a comportamentos incorretos e a situações de provocação de alguns elementos mas eu juntava aquilo que o Manuel Queiroz disse se nós devemos realmente considerar como adeptos aqueles que entram por esse tipo de comportamentos e se esta situação como eu disse e é uma das vertentes que consta na autoridade que o Rodrigo Cavaleiro é presidente se a formação poderá ou está a dar algum caminho está a seguir por algum caminho que possa evitar no futuro que aconteçam comportamentos desviantes Muito bem muito obrigado desde logo obrigado pelo convite ao Parato e também à PDD é um gosto enorme ter a oportunidade também de falar aqui de algumas ideias que temos seguido e que no fundo não se trata de inventar ou reinventar a roda trata sim de seguir aqui um guião já previamente estabelecido e com provas dadas desde já a saúde também os demais oradores convidados é um gosto estar aqui ao lado deles também nesta sessão que seguramente será muito produtiva quero o Luciano com quem tenho reunido também diversas vezes precisamente por estas matérias a Marta Jens com quem temos debatido muitas vezes estas matérias e temos muitos pontos também em comum embora alguns também ainda seguramente por concordar mas muito trabalho em conjunto acredito eu para o futuro precisamente o que tem para a envolvência e para a intervenção necessária dos adeptos também Daniel Seabra uma pessoa que eu já sigo há muito tempo em termos dos estudos quer os estudos do professor Daniel Seabra quer da professora Salomé Marivou quando ainda pouca gente em Portugal escrevia sobre estas matérias e que são de facto grandes referências também para mim e gostaria também de deixar aqui esta nota ora a autoridade quando surge tentando ser aqui o mais atletico possível e fugir ao tema direto do futebol mas porque entendo que são princípios que se aplicam a qualquer desporto ou a qualquer espetáculo desportivo de facto os incidentes que surgem em Portugal estão mais relacionados com os espetáculos desportivos de futebol mas os princípios que tentamos seguir e do Ião foi já aqui frisado pela Marta Gens a convenção de Sandini é esse o Ião que seguimos e que nos propomos a implementar é de facto muito mais abrangente e aplicável a qualquer espetáculo desportivo e há aqui uma complementaridade muito grande que é importante explicar porque ela também baliza a intervenção da nova autoridade para a prevenção e combate à violência e no desporto e no fundo permite-nos ir apostando ora em medidas mais de teor repressivo ora em medidas mais de teor puramente preventivo e julgo que é importante explicar aqui em que em que existem esses princípios e de que forma é que estas duas componentes se complementam Ora esta esta convenção de Sandini tem aqui uma novidade relativamente a modelos anteriores e que importa desde logo deixar claro que é um modelo que resulta de uma evolução de décadas de trabalho na Europa da aprendizagem de experiências dos diversos países que tem vindo a contribuir para este para este modelo e portanto tem aqui lições de incidentes gravíssimos que ocorreram na Europa mas também de bons exemplos e a última grande componente que vai integrar este modelo que eu já explicarei qual é tem herança portuguesa por incrível que pareça herança do Euro 2004 o modelo europeu de segurança dos eventos esportivos era muito focado muito centralizado na componente securitária na vertente repressiva depois com alguns incidentes mais ligados às questões da proteção mas aqui no âmbito de proteção civil quase diria no safety o chamado safety incidentes como Bradford City Hillsborough levaram a que a perspetiva safety fosse também entendida como essencial ou seja ok temos que olhar para a perspetiva securitária para a violência para os agentes dessa violência mas não podemos deixar de perder o foco que o nosso principal objetivo é proteger vidas e proteger a integridade física dos adeptos proteger todos todos os adeptos independentemente de quem participa nos espetáculos desportivos e depois a terceira vertente a tal que tem uma herança portuguesa é de facto a vertente service a componente hospitalidade e qualidade dos serviços isto para reconhecermos no fundo que é absolutamente essencial apostar na questão da hospitalidade do receber bem e do fazer que os adeptos e sempre centrando em torno dos adeptos que é no fundo também o que nos traz aqui hoje este debate devem sentir-se protegidos do ponto de vista safety seguros do ponto de vista da violência e dos ilícitos que também são uma ameaça ao espetáculo esportivo mas também acolhidos apreciados bem recebidos e portanto é neste paradigma que a autoridade tem vindo a trabalhar por um lado o ponto número desta convenção refere que deve ser posta em prática uma adequada e eficiente estratégia de exclusão dos adeptos de risco e dos comportamentos de risco ou seja excluir os comportamentos que põem os demais adeptos em risco mas depois apostar também numa inclusão num empoderamento e também numa atratividade dos demais adeptos no fundo dar-lhes voz acolher as suas boas ideias no fundo o princípio que se eu puder traduzir numa simples frase é contem connosco e este é também o princípio da autoridade para a prevenção e combate da organização do desporto contem connosco para contribuir em tudo aquilo que possa ser um facilitador um empoderador dos adeptos das suas legítimas expectativas tudo aquilo que contribua para uma adequada fruição do espetáculo esportivo e com respeito obviamente pelos demais mas obviamente que há um papel importantíssimo no campo repressivo e também preventivo quando toca à exclusão deste tipo de comportamentos que a autoridade tem que ser também um principal dinamizador quando se refere à aplicação das medidas de interdição de acesso a recinto esportivo e também uma punição dos comportamentos indivíduos prevenindo assim também face ao chamado sentimento de impunidade portanto há esta vertente repressiva punitiva e depois tem que haver também obviamente aqui um trabalho mais no campo dinamizador do empoderamento dos adeptos e isso está a pensar também de várias formas e previsto também nesta convenção desde logo há diversas medidas que constam já no nosso ordenamento jurídico outras não mas nada impede que elas sejam tomadas e a autoridade está a fazer uma aposta muito grande naquilo que é de facto a formação no geral também dos próprios agentes desportivos desde logo a figura do gestor de segurança que será aqui um ponto focal importante a nível dos próprios clubes e dos promotores dos espetáculos desportivos no sentido deles próprios perceberem e multiplicar-se aqui a ação transformadora de que forma é que eles podem também interagir e aplicar estes princípios para incluir para dar voz para empoderar os seus bons adeptos e no fundo ter uma ação preventiva exclusiva dos tais comportamentos de risco e portanto este curso é uma grande aposta que a PCVD está a fazer e está a desenvolver desde logo temos também a marcha e não demorará muito tempo para ser disponibilizado numa perspectiva de democratização de conhecimento e também a facilitação de que estes conceitos cheguem de forma quase diria perfeitamente disseminada por todo o país e a todas as pessoas interessadas mas principalmente os agentes desportivos um curso do Conselho da Europa que neste momento só está disponível em língua inglesa e que a autoridade está a trabalhar com o Conselho da Europa com financiamento a 50% por cada parte uma parte do Conselho da Europa outra parte pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Valência no Desporto no sentido que esta formação esteja disponível online de forma gratuita para qualquer pessoa totalmente em português para além disso focava ainda e não querendo alongar muito mais em medidas que já estão no nosso ordenamento jurídico os regulamentos de prevenção da violência que obrigam a que também os organizadores das competições desportivas assumam um papel muito importante na aplicação destes princípios na figura do oficial de ligação aos adeptos que também já está previsto e que deve ser encarado pelos clubes como uma figura de diálogo importantíssimo com os adeptos na tal perspectiva de integrar de acolher as suas boas sugestões as suas legítimas expectativas mas também prevenir outros tipos de comportamentos indesejados e estas são algumas das ideias para já que deixo para também não fugir aqui ao controle apertado de tempo e certamente teremos tempo depois para abordar outras ideias muito obrigado sim muito obrigado e vamos passar então a Luciano Gonçalves presidente da APAF também do futebol mas também com uma visão bastante global sobre a problemática do adepto Luciano Gonçalves faz o favor Boa noite boa noite a todos gostaria de começar por agradecer o convite ao Dr. Carlos Lopes Ribeiro pelo convite que me interessou naturalmente também agradecer à Panatron Clube de Lisboa e à PDD e dar-vos os parabéns pelo excelente tema que escolheram é óbvio que será sempre difícil fugirmos ou pelo menos no decurso da conversa fugirmos ao futebol e é difícil porquê? Porque quando estamos a falar também sobre a questão do adepto nós também temos que perceber isto eu sou um apaixonado pelo futebol sou alguém quem vive o futebol de uma forma intensa não só pela parte da arbitragem mas sim enquanto não era árbitro já era um apaixonado pelo futebol mas é importante nós percebermos e que infelizmente falamos do futebol quando falamos de adeptos porque são os maus exemplos do futebol que naturalmente que depois acabam por passar para as outras modalidades mas eu gostaria de começar primeiro e ver também aqui um bocadinho um prisma e gostaria de colocar aqui para uma pequena reflexão nossa nós temos muito o hábito de misturarmos adeptos e aquilo que são os fanáticos são duas coisas completamente diferentes nós temos por tendência quando falamos em adeptos englobarmos todo aquele grupo de pessoas que estão a puxar pelos seus clubes seja em que modalidade for em que desporto for e infelizmente dentro dos adeptos temos que subdividir isto em grupos temos um grupo que são apenas fanáticos do desporto fanáticos pelo clube A, B ou C e nada mais que isso e acho que não fica bem aos milhares para dizermos milhões de adeptos que se comportam de uma forma organizada de uma forma civilizada estarmos a considerar que essas pessoas a quem eu chamo fanáticos façam parte daquilo que nós consideramos adeptos porque os adeptos ninguém tenha dúvidas disso são a força vital do desporto são os adeptos que são a identidade dos clubes basta nós fazermos um bocadinho este exercício os presidentes dos clubes entram e saem os proprietários dos clubes entram e saem os treinadores entram e saem os jogadores entram e saem e os adeptos dos clubes por norma dificilmente mudam de clube ou da sua paixão até já o meu falecido pai que Deus tem dizia que é mais fácil mudarmos trocarmos de mulher de partidos políticos de religião do que se mudar de clube portanto isto apenas para falarmos um bocadinho daquilo que é a força do verdadeiro adepto do verdadeiro adepto e basta nós também percebermos que nesta fase que estamos a passar nos últimos tempos o desporto não tem sido não tem sido de forma nenhuma igual sem os adeptos e como estava a dizer acho que é importante nós fazermos esta reflexão de distrinção entre o fanatismo e os adeptos conseguirmos perceber também e é importante percebermos isto a postura a postura do adepto muda mediante a competição que estejamos a falar a envolvência que estejamos a falar o nível de escalão etário também tudo isto é diferença e também é importante percebermos e não misturarmos duas diferenças aquilo que são os adeptos eu tenho esta filosofia que quando se fala em adeptos nós podemos subdividir os adeptos de várias formas nós temos aquilo que são os adeptos ocasionais que são o pai que está a acompanhar o filho não pelo clube não pela paixão do clube mas sim porque está a acompanhar o filho naquilo que são os escalões de formação este ano é do clube A para o ano é do clube B e o comportamento que ele acaba por ter algumas das vezes até infeliz não tem a ver com a paixão pelo clube ou paixão pela modalidade mas sim o fanatismo que tem no acompanhamento do seu filho seja no futebol seja no basquete seja no handball seja no que for é precisamente igual acho que é importante nós também fazermos sempre esta leitura sobre estas várias variantes o adepto um dos temas que eu também tinha para abordar era a questão do adepto e a sua importância ninguém tenha menores dúvidas que o adepto é uma peça fundamental pela motivação que transmite aos atletas é um porta estandarte do clube naturalmente para o bem e para o mal os seus comportamentos são sempre associados ao clube e é importante nós também fazermos este exercício seja o comportamento positivo ou negativo infelizmente dá-se mais relevo aos comportamentos negativos do que aos positivos mas quando nós falamos não falamos se é o Manel se é a Maria é o adepto do clube A ou o adepto do clube A isto é apenas para falarmos também aqui um bocadinho da dimensão e do peso positivo que os adeptos deixe-me só fazer uma pergunta é mais fácil entrar sem adeptos? Não, não é não é de todo por várias questões para já porque qualquer apaixonado gosta de ter o ambiente completo e sem adeptos não se tem o ambiente completo de forma nenhuma e também e também porque também tem outro lado negativo tem outro lado negativo que é com adeptos sem adeptos acaba por passar mais para o exterior aquilo que é uma linguagem que por vezes nós no meio desportivo achamos que é a linguagem do desporto e que para a sociedade não fica bem não é um bom exemplo e sem adeptos isso cada vez se tem tornado mais evidente por isso mesmo não só por isso mas também esperamos que os adeptos voltem o quanto antes aos recintos apenas dar como tinha dito é importante nós conseguimos fazer sempre a destrinça adeptos fanáticos e a forma de lidar com os adeptos não pode ser a mesma forma de lidar com os fanáticos não pode de forma nenhuma nem os podemos considerar da mesma forma porque são maus exemplos porque estão a estragar aquilo que é a imagem dos adeptos e naturalmente estão a fazer outro problema muito mais grave que é estão a afastar as novas estão a afastar novas gerações de adeptos hoje em dia os jovens dificilmente querem ir ao futebol ou ao on-ball ou ao basquetebol porque não se sentem principalmente se envolverem os clubes ditos grandes sabem perfeitamente que existe ali um risco grande por alguns adeptos terem um comportamento incorreto associado a isto o que é que o que é que fora o que é que faz com que os adeptos ou alguns dos adeptos se transformem em fanáticos também é importante abordarmos isto e também falarmos um bocadinho sobre isto eu não me quero também alongar muito mais naquilo que é o meu tempo de intervenção mas acho que também é importante nós naturalmente temos que ter noção que todos os comportamentos sejam de dirigentes seja comunicação social seja redes sociais seja tudo aquilo que anda que gravita à volta do futebol ou à volta do desporto fora do campo fora dos rings fora dos curts fora de tudo tudo aquilo que fala fora a competição se for negativo vai incendiar e vai incendiar e vai provocar fúria nos adeptos que deixam de ser adeptos e passam a ser fanáticos portanto acho que o importante aqui também é nós percebermos também um bocadinho isto e aí sim é muito culpa também do futebol que tem vindo ao longo dos últimos anos incendiando um bocadinho aquilo que tem sido das outras modalidades de pavilhão principalmente onde se tem notado muito o aumento de incidentes que tem existido e depois mesmo para terminar apenas dar-vos aqui duas notas mesmo para terminar é mesmo para terminar tem muito a ver com a questão daquilo que é comunicação da boa comunicação ou não eu se vos disser aqui posso falar aqui em três ou quatro bons exemplos poucos de nós que aqui estamos ouvimos falar deles mas se eu vos falarem nos maus exemplos vocês vão se recordar disso e isso tem a ver com o impacto que também tem dado eu se vos falar que o almoço que a Mora deu o clube da Mora deu aos jogadores do Olhanes ou que o Famalicão deu pãos com chouriço adeptos do Estoril ou que os adeptos na Holanda atiraram 3 mil peluches ou que o encontro de mascotes em Braga que também teve foi muito interessante o cartão branco atribuído várias vezes aos adeptos ninguém sabe raramente se falou nisto ou se se falou foi uma coisa muito curta mas se vos falar na invasão ao Alcochete Guimarães Mercelha aí todos nós se vamos lembrar bonecos pendurados pela cabeça petardos vandalização isso todos se lembramos portanto acho que é importante nós também percebemos e peço desculpa isso é uma banda comunicação obrigado Luciano Gonçalves e agora dar início a uma segunda ronda mais rápida voltava então a Marta Gens doutora Marta Gens falou-se aqui nos adeptos e nos adeptos fanáticos que são coisas diferentes aqui no chat alguém falou em bandoleiros naquilo que são os adeptos que estão nos chamados Goa mas pronto estamos a falar sempre de futebol esta esta dicotomia digamos assim também existe das outras modalidades ou a Associação para a Defesa do Adepto tem também também segue estas as outras modalidades e tem conhecimento do que se passa ou não é preciso? Com certeza sim Manuel nós enfim nós para já nós somos uma associação sem fins lucrativos naturalmente que queremos o melhor e defendemos o melhor para os adeptos de todas as modalidades sendo certo que a constatação enfim natural que acontece é que sendo o futebol profissional a modalidade que abarca maior quantidade de adeptos e onde enfim as questões se abornam com outra frequência naturalmente que nós também nos acabamos por debruçar inevitavelmente em larga maioria nesse tipo de questões mas naturalmente estamos sempre abertos e a debater todos os tipos de questões que têm a ver com todo o tipo de esportes e todo o tipo de adeptos claro que sim por outro lado aqui a questão bom não há como fazer nós enquanto associação nós conseguimos compreender de um ponto de vista genérico que naturalmente problemas associados ao desporto não só em Portugal mas em todo lado dá a senhança do que acontece também transversalmente numa sociedade na sociedade civil existem sempre fenómenos criminais associados a determinados tipos de enfim de escalões enfim de escalões etários de escalões em função de categorias sociais por aí fora portanto percebemos que seja naturalmente também o desporto um fogo onde haja fenómenos de natureza criminal que a nossa questão é muito simplesmente de facto a lei que atualmente existe deverá ser aplicada nomeadamente até em termos de sanções contra ordenacionais pela própria autoridade aos tribunais ao que é dos tribunais portanto os fenómenos de natureza criminal e também sobretudo aquilo que pode ser sancionado de forma disciplinar também deve acontecer e portanto desde que este parâmetro sancionatório seja aplicado de forma eficaz naturalmente que o que resta da associação é promover exatamente o inverso não é nós não somos propriamente uma autoridade pública não temos poderes para o fazer nem a nossa ingerência nem é nem aquilo em que nós queremos ter ingerência nem nós queremos de facto segmentar algum tipo de comportamento o nosso papel é precisamente o inverso um papel inclusivo é um papel de acolhimento e é um papel de empoderação como disse o Rodrigo empoderação e sobretudo também de transmitir a quem nos segue informações úteis criação de consciência e criação de enfim aliás de um outro paradigma de adeptos e é por isso que nós lutamos obviamente e compreendemos que é preciso muitas das vezes secolir aqui um bocadinho a árvore para que as outras maçãs que não fazem sentido lá estarem também caiam mas esse é um papel que nós confiamos naturalmente a quem direto neste caso em concreto no que diz respeito à parte de controle nacional à autoridade que está a fazer conforme até já foi inclusivamente aqui dito eu permito-me também fazer uma uma questão nós é mais fácil perceber a atividade concreta de uma entidade como a autoridade contra a violência na APDA quais são os em que termos concretos o que é que a APDA consegue fazer portanto não quer dizer que não tenha vontade de fazer muito mais mas o que é que consegue fazer para que o adepto seja considerado como aquele elemento muito importante para o espetáculo que nós unanimemente já aqui hoje verificámos que é Olha Carlos nós quando começámos inclusivamente nós assumimos internamente que tínhamos aqui duas vertentes muito importantes a serem trabalhadas em primeiro lugar surgimos como uma novidade no sentido de viemos ocupar de facto um espaço que não existia um espaço associativo um espaço reservado a quem sou livre espontânea vontade se quer associar em nós e se quer fazer representar conhecer mais saber mais formar mais fazer mais sobretudo isso e portanto ocupámos um lugar que no nosso entendimento não existia assumimos um papel duplo no sentido em que acreditamos que representamos grande parte dos interesses dos adeptos e portanto também assumimos esse papel a título externo perante as autoridades que tutelam esses interesses e por outro lado talvez será aí que o Carlos provavelmente quer chegar o papel interno o que é que nós podemos fazer juntos dos adeptos e há muitas coisas que podem ser feitas junto dos adeptos as quais nós também já temos feito vou-lhe dar um exemplo do evento que nós realizamos em 2019 conjuntamente com a Football Supporters Europe fizemos o primeiro congresso em Portugal de adeptos europeus enfim o nome diz adeptos europeus mas a verdade é que nós tivemos uma afluência de adeptos desde os Estados Unidos ao Japão à Austrália à Turquia portanto nós conseguimos reunir em três dias em Lisboa o Daniel bem sabe que foi um dos convidados do nosso painel português e nós gostámos muito de o ter lá e acho que o Daniel sentiu precisamente isto que eu aqui vou dizer que é efetivamente construir falar formar perceber o que é que se passa lá fora recolher boas práticas daquilo que são outras coisas que se fazem lá fora entre adeptos e entre instituições tivemos inclusivamente representantes de algumas instituições internacionais como por exemplo o representante que agora o Alberto Colom como vocês também devem conhecer e portanto este é um dos exemplos que eu vos posso dar de coisas que nós temos vindo a promover temos vindo a promover por exemplo através da publicação de newsletters novidades legislativas espaços para pensamento para reflexão para debate temos promovido uma série de coisas que até então não existiam para o adepto e sobretudo porque a informação quando nós bebemos de informação nós próprios também aprendemos aprendemos a ser conhecedores de tudo aquilo que nos rodeia talvez também gerir essa informação e sabermos o que é que podemos coisas que são pequenas como o que é que podemos ou não fazer por exemplo dentro de um recinto desportivo às vezes coisas que são pequenas que podem ser significativas para a alteração de comportamentos e de procedimentos mesmo dentro de nós e sobretudo também começar aqui um aspecto que eu acho que é muito importante também ser falado que é uma autorregulação também no seio dos próprios adeptos e nós próprios percebermos e alterarmos o nosso próprio paradigma e muito através da informação que a Associação tem feito transportar São Carlos Ribeiro Passar a ver a uma pessoa Daniel Seabra também neste registro da falta de adeptos isto digamos o regresso dos adeptos vamos ter que ter algum feito especial vamos ter que fazer alguma coisa de especial no regresso dos adeptos aos estádios e aos recintos desportivos em geral porque vai ser uma dieta muito grande e vai haver acho eu até em termos sociais um problema que pode ser de dimensão imagino eu não sei o professor dirá porque de facto as pessoas quando puderem ir acho eu vão querer mesmo ir e se calhar não vão poder ir todas se calhar não vão poder estar todas professor Daniel Seabra apareceu agora e houve uma desativação qualquer eu não creio que estruturalmente a situação decorra de maneira bastante diferente e é preciso sublinhar que a generalidade dos adeptos está obviamente ansiosa para que tal aconteça e eu creio que é preciso algum cuidado quando se estabelecem dicotomias tão determinadas e supostamente tão claras porque muitas delas são são estabelecidas com base em equívocos de significado fanático a palavra fanático tem origem latina e vem da palavra fanum que significa servidores do mesmo tempo ou seja um fanático é aquele que serve uma causa e abdica de alguns traços da sua individualidade para servir uma causa da sua força social crença religiosa partido político imbuídos na defesa de uma causa comum sendo que o estádio parece até diluir ou pelo menos atenuar todas essas diferenciações e portanto um fanático não tem que ser necessariamente alguém que tem um mau comportamento esta concepção pejorativa do termo fanático não me parece gostaria até sublinhar que algumas das pessoas às quais podemos atribuir o o epíteto de fanático são aquelas que nunca faltam um jogo que vão aos jogos fora que vão aos jogos em casa que levam bandeiras específicas e que se tornam até emblemáticas de alguns adeptos porque vestem-se da cor dos clubes têm o quarto cheio de pósters têm tudo na sua vida passa pelas cores dos clubes estão-me a lembrar do senhor Lourenço Trompetista no caso do futebol Clube Porto estão-me a lembrar de Manuel Bolaço estão-me a lembrar também daquela senhora que surge muitas vezes nos estádios onde joga o Sporting Clube de Braga ora bem essas pessoas enquadram-se perfeitamente naquilo que podemos classificar de fanáticos uma vez que entregam a sua vida ao serviço do clube e o apoio ao clube estrutura o seu cotidiano e é esse apoio ao clube que leva alguns a abdicarem dos seus empregos de muito dinheiro e portanto o termo fanático tem a conotação pejorativa quando na sua origem e no seu étimo efetivamente não a tem e portanto há muitas classificações de adeptos e o critério é sobretudo não conheço a primeira que se tornou consistente surgiu em 1968 com o Erington John Erington e a partir daí houve diversas classificações em função precisamente do envolvimento em conflitos e portanto creio que alguns dos fanáticos até se tornaram verdadeiros ícones dos clubes que são obviamente colocados em destaque pela comunicação social e já agora gostaria de dizer que este ponto é importante que mesmo a violência não é e não pode ser apenas um único critério porque a violência que é indesejada por todos e que surge no estádio ocorre muitas vezes ela é diferente ou seja existem condições predisponentes e condições precipitantes são diferentes qualquer adepto por mais pacífico que seja em função do contexto pode num estádio enverdar por comportamentos menos corretos no entanto todos nós sabemos que há outros que têm já práticas violentas premeditadas planificadas e esses sim é que nós queremos excluir portanto é importante que tenhamos algum cuidado na forma como abordamos conceptualmente as coisas até porque a palavra fanático tem subjacente uma dimensão afetiva emocional e a razão e a emoção não é assindível e o futebol vive muito de emoção e essa afetividade do ponto de vista neurológico estimula no cérebro as áreas que por exemplo o amor a um pai uma esposa ou um filho isto está estudado pela neurologia portanto há uma dimensão afetiva contada com o amor e é precisamente essa componente afetiva que é muitas vezes explorada até pelos clubes porque sabem que em qualquer circunstância mesmo quando os adeptos são maltratados essa componente emotiva afetiva muitas vezes sobrepõe-se a uma determinada questão uma determinada esfera de racionalidade de custo-benefício que levaria os adeptos para fora dos estádios se essa componente afetiva não prevalecesse portanto é preciso ter em conta que o grande critério são os comportamentos negativos enfim que a sociedade dominante classifica como negativos geralmente são comportamentos tendentes para a criminalidade para a violência e esses sim são indesejáveis e temos todos nós motivos para os criticar professor Daniel Seabra na sua exposição faz-me aqui pensar-se vê como possível ou oportuno uma carta de direitos e deveres dos adeptos o Panatlon foi promotor e divulgador de uma carta dos direitos e deveres dos pais uma situação destas acha que teria cabimento estudarmos e criar um documento neste sentido? Da minha parte tem todo o cabimento no sentido em que pelo menos do ponto de vista formal os adeptos passam a ter digamos assim uma carta que enuncia aos seus princípios os seus deveres é importante sublinhar nisso porque os adeptos também têm deveres mas também mas também os seus direitos e foi muito curioso e gostaria de fazer apenas aqui uma nota quando se sublinhou aqui o facto de de a linguagem de a linguagem que ouvimos agora durante os jogos de futebol relativamente ao que se passa nos relevados ou seja a linguagem que é que é dotada pelos protagonistas do espetáculo não ser a mesma correta não ser muito correta enfim até parece que precisamos dos adeptos para tapar ora isso vem revelar também o que que o ânus da falta da falta de educação não tem só de estarmos adeptos eu agora eu agora ultrapassava o Manoel Queiroz para pedir ao ao subintendente Ricardo Cavaleiro Rodrigo Cavaleiro que neste tempo em que estamos de Covid e de confinamento pensamos que os desvios que se verificam hoje em dia são obviamente diferentes daqueles que se verificavam na pré-pandemia vê-se uma intervenção de pessoas a fazer uma através das redes sociais através de dos meios informáticos que antes não se via com a mesma frequência ou com a mesma violência essa matéria é também tratada pela autoridade de relativamente a isso o que posso dizer é que de facto há uma redução muito grande de incidentes registados na esfera dos próprios espetáculos suportivos ainda que continuem a existir situações nas imediações garantindo que esta separação de mandatos entre o que é criminal para tribunais e controle nacional para a autoridade para a prevenção e combate a violência no desporto e depois a pretende disciplinar pode atuar em sobreposição com as entidades estatais na esfera criminal e na esfera de controle nacional pode e deve diga-se o que é certo é que temos tido ainda algumas situações nas imediações dos espetáculos esportivos que têm sido reportadas e face às quais temos também feito intervenção dando um pouco de resposta também àquilo que foram algumas das informações que foram dadas por alguns participantes que me antecederam na sua participação de facto eu diria que esses números são públicos e são por nós disponibilizados de forma pública nós lançámos em outubro do ano passado aliás em dezembro fizemos uma apresentação ao Conselho Nacional de Desporto e tornámos disponível para o público em geral um relatório de análise da violência no desporto primeira edição deste relatório que é um trabalho também de alguma análise que pretendemos dar a conhecer e ter uma sequência para que se possa fazer aqui uma comparação de séries coisa que até agora não poderíamos fazer com a mesma fiabilidade e de facto 95% pensando aqui apenas no trabalho da autoridade focando-nos no trabalho sancionatório desta nova autoridade nós temos neste momento cerca de 900 condenações efetivas com a aplicação de sanção vamos imaginar por exemplo a sanção de aplicação de coima que neste momento são coimas bastante elevadas coimas na ordem dos 1000 euros na ordem dos 750 euros também um pouco por aquilo que foi uma solução óbvia que o sistema legislativo que as alterações legislativas viram na subida das sanções como uma forma de isso azor ok nada resulta é preciso aumentar as coimas para ter um efeito de isso azor maior e de facto neste momento temos valores de coimas que também é importante aqui destacar são muitíssimo elevadas nós das 900 cerca de 900 sanções já com caráter definitivo quando digo definitivo digo já não há direito a recurso portanto já estão esgotadas as fases de recurso estamos a falar de cerca de 95% é efetivamente no desporto futebol na modalidade de futebol e também esta porcentagem implica-se de forma muito semelhante àquilo que são as interdições de acesso a recinto esportivo que só da parte da autoridade já chega neste momento a cerca de 260 das quais 170 entraram já em vigor portanto são números completamente contrastantes com o passado obviamente que temos recebido menos situações agora nos desde o contexto de pandemia e há uma deslocalização de alguns fenómenos e de alguns comportamentos para as redes sociais por serem de uma forma de participação ativa que os adeptos sentem nós quer a autoridade para a prevenção e combater a violência no desporto quer também o ponto nacional de informações sobre o desporto vamos obviamente fazer um acompanhamento destas matérias mas em termos sancionatórios temos aqui uma limitação àquilo que é o mandato que nos é atribuído pelo regime jurídico da segurança dos espetáculos desportivos que limita no fundo a aplicação da lei aos incidentes ocorridos no âmbito do espetáculo desportivo ou que de alguma forma esteja relacionado com o espetáculo desportivo em particular portanto há aqui muitas infrações e muitos 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 destes incidentes mesmo no campo virtual das redes sociais que de facto caem fora do mandato desta quer desta autoridade quer da lei 39 de 2009 que é um regime jurídico para a segurança dos espetáculos queria aproveitar ainda para referir também que relativamente à obrigação que têm as entidades públicas de liderar no fundo essa ação face aos comportamentos criminosos e violentos como referiu a Marta compete às autoridades públicas a banar a árvore para que caiam essas tais maçãs e recorrendo aqui a esta metáfora mas eu diria e a Marta depois acabou por dar também resposta a isso não compete-se às autoridades públicas há de facto um papel muito importante como de facto referiu de autorregulação mas também porque isso foi durante muito tempo o discurso dos clubes dos promotores desportivos dizer que isso era algo para as autoridades resolverem há um papel muito importante tem que ser assumido com eles e é isso também que se pretende de alguma forma transformar ou seja na prática temos de ter o Estado as instituições públicas a liderar essa luta que é de todos de certa forma de expurgar esse tipo de comportamentos dos espetáculos desportivos mas temos um papel importantíssimo não só pelo exemplo pela influência que têm os líderes destas estruturas desportivas as lideranças dos clubes e fazendo aqui com as devidas diferenças obviamente mas o paralismo com o caso muito recente que todos assistimos nos Estados Unidos do que é um exercício de liderança completamente pirómeno que pode ter aqui um reflexo completamente pirómeno no comportamento de massas de multidões como pode incendiar essas multidões ora isto é algo que nós infelizmente também e volta a vincar com as devidas diferenças sabemos interpretar e reconhecer também no espetáculo esportivo nacional portanto tem que haver este sentido de responsabilidade por um lado dos comportamentos dos exemplos dos líderes das lideranças dos produtores desportivos dos agentes desportivos mas também todo o trabalho preventivo que devem ter junto dos seus adeptos as medidas socioeducativas que a lei também prevê e que têm que ser implementadas e no fim da linha se este papel disciplinador dos clubes funcionar bem com os seus grupos de adeptos também vai haver aqui no fundo uma influência para que estes grupos de adeptos façam a sua própria autoregulação porque sentem também o que são todos os prejuízos que sofrem diretamente que resultem do seu mau comportamento e se todo o sistema funcionasse em complementaridade desta forma seguramente estávamos hoje num ponto de situação bastante melhor do que temos mas eu tenho esperança que lá chegaremos muito obrigado Temos que dar agora a palavra ainda ao Luciano Gonçalves um bocadinho se calhar falando no meio disto e do daquilo que o adepto também pode significar para para os árbitros apesar de dizer que quem que não é mais fácil apitar sem adeptos eu acho que em determinadas circunstâncias é e que embora enfim as arbitragens no futebol estamos a falar do futebol estejam a ser muito contestadas este ano curiosamente Tem dois minutos meu caro Luciano Sim, vou ser muito rápido não é deste ano sempre me recorda de todos os anos quando chega a esta fase do campeonato as coisas serem desta forma basta nós fazermos um bocadinho este exercício e nós todos os anos passamos pelo mesmo infelizmente Apenas dar apenas também aqui uma nota que eu também acho que é importante para mim até para que perceba um bocadinho eu não sou muito de acordo que se trate de forma igual aquilo que só precisa é diferente eu para mim um fanático e também é um bocadinho o significado que tem a palavra de fanatismo é uma adesão cega e inconsiderada é um facciosismo portanto o que eu quero dizer é que não podemos o Manel do Laço e outras grandes referências de adeptos que nós tivemos ou que temos em Portugal e por esse mundo fora são apaixonados naquilo que é a minha leitura são pessoas que são apaixonados são pessoas que conseguem não ver não fazer aquilo de uma forma cega e o que infelizmente aquilo que eu estou a conotar com a questão dos fanáticos é aquele grupo que infelizmente e a gente vamos sabendo isso ao longo dos anos que são sempre os mesmos ou são sempre os mesmos grupos que vão tendo comportamentos que em nada em nada beneficiam o desporto no geral portanto a única coisa que eu queria dizer em relação a isto é que devemos tratar de forma de forma diferente aquilo que não é por natureza igual a nível de comportamentos sobre a questão dos árbitros com ou não com ou sem público naturalmente como é óbvio nenhum jogador se você fizer essa pergunta aos jogadores os jogadores também certamente queriam ter adeptos no estádio porque isso naturalmente também os puxava por eles e mesmo quando perdem também iriam ter milhões ou centenas nos pavilhões a chateá-los e eles naturalmente também antes queriam lá ter adeptos isso senhor passemos acho eu agora às mensagens finais dos convidados começava eu gostava de ouvir um bocadinho não sei se a Marta Zé quer falar sobre isso ou o cartão do adepto que não sei se isso gostava de ouvir o Rodrigo Cavalero também mas é muito rapidamente se puder ser falar de forma de forma muito breve obrigada Manuel posso falar de forma muito breve sendo certo que não considerei que fosse que fosse focal ou fundamental para a minha intervenção falá-lo mas posso mencionar obviamente que se trata de uma medida legislativa agora introduzida ou recentemente introduzida com esta alteração esta grande alteração legislativa que vem criar zonas de acesso zonas sociais de acesso e permanência para pessoas que pretendem ver o desporto de uma forma diferente de pé com megafones com bandeiras com tambores enfim com aquela festa que nós costumamos ver totalmente associada a uma determinada zona do estádio esse acesso é feito através de um cartão nós não estamos de acordo com o uso do cartão por uma simples razão porque não achamos que seja a forma de facto mais eficaz ou que ela por si só numa ótica de proporcionalidade não é por si só suficiente ou meramente eficaz para combater efetivamente a violência e os comportamentos antidesportivos nós não somos a favor e portanto não concordando com a sua aplicação também não consideramos que o adepto tenha de renunciar a determinadas direitos liberdades e garantias que nós consideramos transversais a qualquer cidadão da República Portuguesa e portanto é uma questão tudo e simplesmente de princípio como não achamos de facto seja essa a solução eficaz também por princípio achamos que não devemos renunciar a determinar esses direitos de liberdades e garantias de uma forma muito breve é esta a nossa linha de pensamento muito genérica relativamente ao cartão pergunto ao Manel se quer que eu termine ainda podendo dizer qualquer coisa obrigada Manel eu de facto a minha mensagem de termo é muito simples e é concentrada efetivamente no tema que aqui nos traz e cuja adesão eu vejo que é significativa aquilo que eu também gostava de fazer passar em nome da associação é que nós estamos prontos a trabalhar nenhum de nós trabalha ou está na associação de forma laboral de forma efetiva todos nós contribuímos um bocadinho dos nossos 5 minutos diários para que isto aconteça para que haja uma alteração nos paradigmas relativamente aos adeptos mas que também têm de ser acompanhados de forma social e portanto toda esta onda tem de ser movida nós conseguimos andar mas nós também queremos que andem connosco e sobretudo que ouçam aquilo que nós temos a dizer e aquilo que nós queremos contribuir para que isto aconteça de forma complementar de forma trabalhamos com todas as instituições que connosco que queiram trabalhar mas sobretudo queremos dizer também que falemos menos daquilo que é mau e concentremos-nos talvez mais naquilo que é realmente bom e eu acho que esta deve ser a mensagem fundamental a ser transmitida Obrigado doutora Marta Geis Obrigada Eu Pensava ao Rodrigo Cavaleiro para fazer o contraponto do adepto e depois o professor Daniel se abre Muito bem em relação ao cartão do adepto nós estamos à vontade para falar porque a APCBD aqui surge como um implementador de uma medida que surge das alterações à lei 39-2009 das últimas alterações que entraram em vigor em 2019 no final de 2019 setembro e que começaram a ser trabalhadas na Assembleia da República antes mesmo da criação desta autoridade mas em termos de mandato para a sua implementação cabe agora a Autoridade para a Prevenção e Combate à Valência no Desporto implementá-la Ora esta medida surge no fundo também numa escalada de medidas que foram sendo adotadas nas últimas revisões do regime jurídico em que se entende que medidas anteriores não funcionaram e que se pretende agora um novo pacote de medidas portanto não é apenas o cartão do ADEP de forma isolada é o cartão do ADEP juntamente com muitas outras medidas em que se posita essa esperança de contribuição para uma melhoria no fundo do programa nacional no que se refere à violência associada aos espetáculos esportivos e importa como de alguma forma fazendo esse esclarecimento dizer que o cartão do ADEP destina-se a dar acesso a estas tais zonas especiais que são vistas como zonas que os promotores dos espetáculos esportivos os clubes vão ter que identificar e que definir mas que o espírito do legislador vai no sentido que estas correspondam às chamadas zonas das claques ou seja do uso de determinados utensílios mais associados aos grupos organizados de ADEP como bem referiu a Marta portanto seja as bandeiras de grandes dimensões seja a questão também dos megafornos enfim os artefactos de CLAC e até o sistema de regime jurídico prevê inclusivamente depois a evolução para o modelo já que referiu a Marta anteriormente o safe standing ou seja são no fundo alguns privilégios que não são dados ao comum cidadão mas há aqueles que pretendem usufruir disso que têm aqui uma corresponsabilização adicional que é no fundo identificarem-se nesse cartão do ADEP é um ato voluntário é um cartão que custa 20 euros para 3 anos e corresponde naquilo que foi a escolha deste valor exatamente aos seus custos de produção de todo o sistema que está por trás e que de forma muito sucinta digo que tem aqui duas vantagens desde logo para não estar aqui a entrar em grandes divagações que é a questão de ligação àquilo que é base de dados de interdições de acesso a recintes esportivas tais banning orders e que quer no ato de tirar um cartão quer no ato de comprar o bilhete quer no ato de utilizar o cartão para entrar nessa zona especial há um vetting há uma verificação sobre se existe uma medida de interdição pendente e caso essa medida esteja ativa o ADEP não pode entrar portanto obriga obviamente ou a ir para outra zona ou não tem bilhete não ir sequer ao recinto desportivo no segundo aspecto temos estado a trabalhar também em conjunto com a Liga Portugal para que seja algo também bastante fácil de utilizar e que tenha uma ligação à bilhética eletrónica aliás a venda de bilhetes para estes setores tem que ser uma venda eletrónica de bilhete o que faz com que o cartão fique associado a esse bilhete eletrónico e que seja uma forma de combater aquilo que é também o mercado paralelo de bilhetes de venda de bilhetes muito obrigado professor Daniel se abre tem um minuto para mostrar o que vale ora em um minuto é muito é muito curto claro há aspectos da lei e primeiro gostaria de saudar rapidamente algumas das medidas da autoridade para a prevenção e combate da violência de desporto como sendo a divulgação pública dos números algo que eu tenho vindo a solicitar há muito tempo e em muitos aspectos continuo sem poder investigar porque as forças de segurança não disponibilizam os números que eu sei que tem finalmente há transparência nesse ponto e finalmente parece que há consequências e as medidas sancionatórias estão a acontecer relativamente ao cartão do adepto como disse o senhor som-intendente surge numa escalada de medidas pois o problema é esse é que muitas vezes nós tomamos um medicamento e ele tem efeitos secundários nós queixamos dos efeitos secundários e se formos ao médico e ele diz agora em vez de um toma dois nós vamos ter mais efeitos secundários o problema é que a questão a dita legalização das claques que eu nem sequer concordo com o termo a constituição das claques como associações e o cartão do adepto tem muito mais custos que benefícios para mim é uma medida para além de ser discriminatória é uma medida que tem efeitos perversos nomeadamente no crescimento dos grupos casual que estão a crescer e eu já em 2009 publicava publicava textos em que dizia atenção esta suposta legalização gera efeitos perversos e agora insisto numa medida ainda mais perversa que mascar a meu ver outras intenções não tenho tempo de justificar e demonstrar a minha tese em um minuto obviamente mas discórdia em absoluto do cartão do adepto concordo com algumas medidas da lei são várias mas com o cartão do adepto discórdia sobre o cartão do adepto o senhor de Gonçalves ainda quer dizer mais alguma coisa apenas para terminar e para estar de acordo com o que disse a colega Marta Jens em que nós nos devemos afocar cada vez mais e valorizarmos mais as coisas positivas que o desporto tem e que são tantas e valorizarmos cada vez menos as más porque essas são diminutas isto também concordo concordamos todos Carlos Rímer quer fazer o que é que ele faça como é que quer Você como jornalista que está habituado a estas coisas faça favor posso dar já aqui uma nota que esta questão do cartão do adepto é muito debatida por um lado gostei muito de ouvir a receptividade quanto ao cartão dos direitos e deveres à carta dos direitos e deveres do adepto talvez seja uma coisa em que estas associações todas que estiveram hoje possam vir a trabalhar em conjunto acho uma ideia interessante e quanto ao resto passava a palavra então ao Manoel Só para também fazer uma rápida passagem pelos temas acho que estamos todos de acordo que o adepto é de facto central no desporto não há quase desporto sem adepto claro que não há desporto sobretudo sem praticantes mas o adepto sobretudo nas questões mais profissionais é absolutamente necessário essa diferença entre adepto fanático e não fanático tem que ser diga como Daniel Seabra eu que tinha um tio padre que era o verdadeiro adepto fanático embora não violento percebe muito bem aquilo que o professor Daniel Seabra a distinção que impôs entre uma coisa e outra acho que vale a pena se calhar fazer no dia deste uma coisa sobre o cartão do adepto e acho que temos que continuar a estudar aquilo que é a relação dos árbitros também com a sua envolvência como é que os árbitros podem melhorar essa relação com os adeptos que eu acho que é muito importante os árbitros devem ser também alguém que os adeptos devem não digo respeitar mas pelo menos conhecer e perceber que estão numa missão que deve ser respeitada como é evidente e acho que isto são a parte da autoridade perceber que há uma ideia de fazer cumprir a lei e de aparentemente as coisas apesar de temos pouco tempo para isso perceber que as coisas estão a correr da melhor forma e portanto segue agora acho que estes são os pontos fundamentais e agora quem é que tem que fechar é o doutor José Miguel penso que sim é doutor José Miguel eu sei que 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 é incorreto no que respeita à interrupção eu não queria deixar de mostrar aqui rapidamente no ecrã se me permitem de facto um documento que existe de maior relevo que eu reconheço à Associação Portuguesa de Defesa do ADEP que esperava que a doutora Marta Gens nos falasse sobre ele mas que não tem esse tempo que é a carta dos direitos e direitos do ADEP que está plasmada no portal da APDA e que pela primeira vez eu vejo de uma maneira consistente e estruturada aquilo que são aqui individualizados os direitos dos adeptos mas também de uma forma equilibrada e que mesmo peso dos deves portanto eu recomendo a vossa consulta ao portal da APDA porque este documento tem muito valor para nortear os nossos raciocínios peço desculpa eu agradeço imenso mas de facto este tema é tão amplo que às vezes há determinadas coisas que acabam por ficar pelo caminho e eu agradeço a chamada de atenção muito bem obrigado então passo a palavra novamente peço desculpa muito boa noite a todos agradeço mais uma vez a parceria para este webinar que será o primeiro de muitos que celebramos a APDA com o Panatum Clube de Lisboa na pessoa do professor presidente Mário de Almeida o Tocados Ribeiro e meu amigo bem como os oradores que muitos deles associados da APDA e amigos e que posso conheço pessoalmente bem como o moderador Manau Queiroz uma pessoa histórica no jornalismo português e que acolheu desde logo o nosso convite desde a primeira hora agradeço também o facto de neste momento tão essencial em que não há adeptos no estádio se fala da força dos adeptos é importante perceber que os adeptos e a falta dos mesmos prejudicam todos por exemplo os hábitos dizem que têm dificuldades em concentrar-se por falta de adeptos e mais do que tudo isto acho que é importante perceber que entidades que normalmente teriam e têm posições opostas sobre temas tão controversos o fazem com uma elegância de forma fundamental de forma transparente e eu acho que esse é o principal ponto é a lição de civismo que damos e que os adeptos afinal não são uma coisa assim tão insurreta ou tão irresponsável e que de facto os que gostam verdadeiramente do futebol porque todos nós gostamos de um desporto e temos um clube não há ninguém que esteja aqui porque goste só de um desporto em particular e acho que isso foi muito importante mais uma vez então quero também agradecer à minha colega Sabrina Amorim que me ajudou também na organização na coorganização deste evento e no fundo basicamente era para agradecer também a todos os que estiveram presentes e espero em breve estarmos cá e agradeço mais uma vez da Panacum Club de Lisboa por todo o Naual que nos ajudou e que é um trabalho invisível que não se vê mas também não quero deixar de se alimentar uma boa noite a todos e até à próxima Obrigado Obrigado Boa noite Obrigado Boa noite